Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like O Reizinho Mandão de Ruth Rocha Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, um lugar muito longe daqui Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias Da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo E tudo que ele fazia era para o bem do povo Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho E o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar O príncipe era um sujeitinho muito mal educado Imado desses que as mães deles fazem todas as vontades E eles ficam pensando que são os donos do mundo Eu tenho uma porção de amigos assim Querem mandar nas brincadeiras Querem que a gente faça tudo o que eles gostam Quando a gente quer brincar de outra coisa Ficam logo zangados Vão logo dizendo Não brinco mais E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu Se atiram no chão e ficam roxinhos Esperneiam em tudo Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando os filhinhos delas Então como eu estava contando O tal do príncipe ficou sendo o rei daquele país Precisa ver que reizinho chato que ele ficou Mandão, teimoso, implicante, xereta Ele era tão xereta, tão mandão Que queria mandar em tudo o que acontecia no reino Quando eu digo tudo, era tudo mesmo A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis E as leis que ele fazia Eram as mais absurdas do mundo Olhem só esta lei Fica terminantemente proibido Cortar a unha do dedão do pé direito Em noites de lua cheia Agora porque que esse reizinho queria mandar no dedão das pessoas Isso ninguém jamais vai saber Outra lei que ele fez É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês Agora porque que ele inventou essas tolices Ninguém sabia Eu tenho a impressão de que ele é a mesma mania de mandar em tudo Os conselheiros do rei ficavam desesperados Tentavam dar conselhos a ele Que afinal é pra isso que os conselheiros existem Eles explicavam que um rei tem que fazer leis importantes Para tornar o povo mais feliz Mas o reizinho Mandão não queria saber de nada Era só um conselheiro abrir a boca para dar um conselho E ele já ficava vermelhinho de raiva Batia o pé no chão e gritava de maus modos Cala a boca Eu sou o rei Eu é que mando Podia ser ministro, embaixador, professor E tantas vezes ele mandava Que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer cala a boca também Tinha horas que era até engraçado O reizinho gritava cala a boca de cá E o papagaio gritava cala a boca de lá As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas Cada vez mais caladas É que todo mundo tinha medo de levar pito do rei E de tantos ficarem caladas As pessoas foram esquecendo como é que se falava Até que chegou um dia Em que o reizinho percebeu Que ninguém mais no reino sabia falar Ninguém No começo até que ele gostou Porque podia falar durante horas e horas E ninguém interrompia Só o papagaio é que de vez em quando Se enchia da falação e gritava Cala a boca, cala a boca O reizinho nem ligava E continuava falando, falando Mas tudo o que a gente faz sozinho Acaba cansando E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho E tentava convencer as pessoas a conversarem com ele Vinha assim com quem não quer nada E puxava a conversa Perguntava uma coisa e outra Mas as pessoas não respondiam nada Ele foi ficando louco da vida Gritava com as pessoas Xingava Chamava os guardas para prender todo mundo Mas ninguém dizia nada Não é que as pessoas não quisessem falar Elas não sabiam mais falar mesmo Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho Eles não sabiam mais como E o reizinho foi percebendo devagar O que tinha feito com o seu povo Aí deu nele uma coisa no coração Uma tristeza Uma dor na consciência Então ele resolveu dar um jeito na situação Descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito Resolveu visitar o reino vizinho Onde ele tinha ouvido falar Antes que todo mundo calasse a boca Que havia um grande sábio Capaz de resolver os problemas do arco da velha E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Foi o papagaio Que não parava de gritar Cala a boca Mas que pelo menos era uma companhia O reizinho botou o papagaio no ombro Deu uma última olhada no castelo E saiu para a estrada em busca do sábio O reino do reizinho era meio grande Por isso ele demorou um pouco a chegar E teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio De apertar o coração Por isso quando ele atravessou a fronteira E entrou no reino vizinho Até levou um susto Era um tal de gente cantando Dançando Conversando Tinha criança brincando de roda Tinha menino gritando na rua Tinha até um velho parece que fazendo discurso E todo mundo vinha conversar com o reizinho E perguntar o que ele estava fazendo ali E ele gostava E ia conversando muito direitinho Sem mandar ninguém calar a boca nem nada Até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio Era um velho miudinho Que falava pelos cotovelos Se fosse antes de ter acontecido toda essa história Aposto que o reizinho ia logo mandar ele calar a boca Mas agora o reizinho estava muito diferente Até pediu desculpa por estar incomodando E quando o sábio interrompia o rei Ele nem ligava Ficava dando umas risadinhas para agradar o velho Vocês precisam ver o pito que o velho passou no reizinho Pois é Dizia ele Foi mandando calar a boca não é Depois aguenta É isso que dá E o velho andava de um lado para o outro Balançando a cabeça Sacudia o dedo bem no nariz do rei E o rei não podia fazer nada Que ele não era rei daquele lugar nem nada E até estava na casa do sábio De repente O velho sossegou Sentou junto do reizinho e disse Olha aqui mocinho Esse negócio de ser rei Não é assim não Não é só ir mandando para cá Ir mandando para lá Tem que ter juízo Sabedoria As coisas que um rei faz Fazem acontecer outras coisas Veja só o seu caso Mandou o que mandou Inventou uma porção de leis bobocas Mandou todo mundo calar a boca Calar a boca Calar a boca De certo com medo de que todo mundo dissesse Que você está fazendo bobagens Pois todo mundo calou Não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça desapontado E não adianta emburrar não Continuou o velho Agora você tem que dar um jeito nessa situação É isso mesmo que eu quero Falou o reizinho O senhor me diga o que eu devo fazer Que eu faço Pois muito bem Falou o velho O que você tem que fazer É sair pelo seu reino Batendo de porta em porta Se conseguir encontrar uma criança Uma só Que ainda saiba falar Ela vai dizer a você O que você precisou ver E nesse dia Seu reino ficará livre Dessa maldição Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho aflito Ah, isso eu não sei Diz o sábio Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei de muitas coisas Mas isso não Procure uma criança que saiba falar Essa sim pode ensinar você O reizinho saiu meio desanimado Esse negócio de sair assim Sem mais nem menos Batendo de porta em porta Não ia ser fácil Mas que remédio? Era a única esperança? E lá se foi o reizinho De papagaio no ombro De volta para o seu reino Vocês precisavam ver Quanto o reizinho andou Ele percorreu o reino inteirinho Batendo de casa em casa Sempre perguntando Se as pessoas conheciam Uma criança que falasse Mas em todo lugar Que o reizinho batia As pessoas ficavam muito espantadas Com muito medo dele E balançavam a cabeça Para lá e para cá Ninguém conhecia tal criança E o silêncio Era cada vez maior Todo mundo quieto Esperando que alguma coisa acontecesse Até que um dia História é bom por causa disso Tem sempre uma hora Em que quem está contando a história Diz Até que um dia Pois até que um dia O reizinho chegou perto de uma casa E reparou que do lado de dentro Estavam fechando as janelas Ele aí desconfiou Bateu na porta Bateu Bateu E ninguém atendia Mas o reizinho percebeu Que tinha gente em casa E bateu mais e mais E começou a gritar Não adianta fingirem que não tem ninguém Eu não saio daqui Se não abrirem Aí a porta da frente Foi abrindo devagarinho E apareceu uma velha O reizinho fez a mesma pergunta Que ele sempre fazia Em todo lugar Por favor Por favor Minha senhora Nessa casa não existe uma criança Que ainda saiba falar A velha sacudiu a cabeça Assustadíssima Fazendo sinais Para o reizinho ir embora E olhando para dentro Amedrontada Como se estivesse Escondendo alguma coisa O reizinho ficou desconfiadíssimo Com a atitude da velha Então ele empurrou a porta E foi entrando Porque como eu contei Ele era muito mal educado E ia entrando na casa dos outros Mesmo sem convite Lá no fundo Meio no escuro Tinha uma menina magrinha De trança comprida E avental xadrez Aí o reizinho foi indo Na direção da menina Parou perto dela E perguntou Com uma voz toda macia Então linda menina Não vai me dizer alguma coisa A menina nada Como é minha flor Diga alguma coisa aqui Para seu rei ouvir Anda A menina nada Mas o reizinho Que estava muito desconfiado Ficou vermelhinho de raiva E se desmascarou Olha aqui minha filha Eu sou o rei sabia Trate de dizer alguma coisa já A menininha não disse nada Mas o papagaio Ouvindo a voz antiga do reizinho Arrepiou-se todo E gritou Cala a boca Cala a boca Cala a boca Quando o papagaio disse isso Precisava ver a cara da menininha Ela ficou vermelhinha também Arregalou uns olhos muito brilhantes E gritou com toda a força Cala a boca já morreu Quem manda na minha boca sou eu No mesmo instante Ouve-se um estalo Como se fosse um trovão E começou um barulho estranho Que há muito tempo ninguém escutava Eram vozes e mais vozes Que vinham de todos os lados De perto De longe Fortes e fracas De homens De mulheres e de crianças Cantando Falando Gritando e rindo Eram canções de roda De amor De brincadeira E música de banda De fanfarra E de orquestras O reizinho Foi ficando assustado Amedrontado Perturbado Com todo aquele barulho Com toda aquela alegria Tampou os ouvidos Com as mãos Mas não adiantou O barulho Foi deixando o reizinho Apavorado Até que ele não aguentou mais E saiu correndo pela estrada O fim dessa história Meu avô não sabia Uns contam Que o reizinho Ficou com tanta raiva Com todo mundo Dizendo tudo o que pensava Que fugiu para longe E nunca mais voltou Outros dizem Que ele desistiu De ser rei E deixou o lugar Para o irmão dele E há quem diga Que quando o encanto Se desfez O reizinho Virou sapo E anda por aí Pulando Coachando E esperando Que alguma princesa Dê um beijo nele E ele vire rei de novo Por isso Se você é uma princesa Vê lá hein Não vá beijar Nenhum sapo por aí Porque os reizinhos Mandões Podem aparecer Em qualquer lugar Sim Salabim Essa historinha Chegou ao fim Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Tchau